Dizem por aí Que foi culpa minha, é simples, quero ter-te aqui Olha, prometo para ti que já não sou aquela pessoa E olha, eu juro que tentei Mas fui ao fundo quando foste embora Quando foste Que ninguém me diga nada Minha alma está magoada Só eu sei o que sinto ao cair minhas lágrimas Que ninguém me diga nada Já não queres falar de tanto E que tudo passará Dizes que já não dá Que foi culpa minha, é simples, quero ter-te aqui Olha, prometo para ti que já não sou aquela pessoa E olha, eu juro que tentei Mas fui ao fundo quando foste Embora Eu prometo Eu juro, eu juro que tentei Olha Eu juro que tentei Eu juro que tentei Eu juro que tentei